Olá, muito boa tarde. É um prazer para mim, Carlos Guimarães Pinhos, estar aqui ao final do dia. O preço dos combustíveis é excessivamente elevado. Em relação ao poder de compra, Portugal é um dos países da Europa onde é mais caro encher o depósito e isto pune muito particularmente as pessoas que vivem fora dos grandes centros, normalmente mais pobres. Especialmente as pessoas que vivem no interior do país, onde não há grande alternativa à utilização da viatura própria. No entanto, importa saber que o preço dos combustíveis é elevado devido à carga fiscal. Mais de metade do que é pago em combustíveis resulta da carga fiscal sobre os combustíveis. E uma boa parte do resto é o preço do petróleo. Portanto, a parte que se deve ao retalhista, ao dono da bomba de gasolina, é muito pequena no total do preço final do gás óleo e da gasolina. Por isso é que é, péssima ideia, impor limites de preços para baixar o preço dos combustíveis. Imposição de limites de preços, que é muito habitual em países comunistas ou a caminho de o serem, cria escassez, faz com que as pessoas deixem de querer vender aquele produto, especialmente vendê-lo naquelas zonas mais remotas, onde é mais difícil chegar e por isso é menos lucrativo vender aí. E então, o que é que acontece? Normalmente, limitações de preços, especialmente quando são bastante pesadas, levam a que faltem os bens ou que alguns serviços sejam mal prestados ou que acabem por aumentar outro preço qualquer para compensar o limite de preços que existe no outro lado. Muito raramente é boa ideia colocar limites ao preço. No entanto, apesar de ser uma medida perversa para a economia, parece muito intuitivo. As pessoas veem ali um preço alto e dizem porquê que ninguém baixa este preço. E por isso acaba por ser defendida pelas aulas mais populistas do aspecto partidário. Há um ano, o PCP propôs esta medida de limitação do preço dos combustíveis, a propósito do estado de emergência. Agora foi a vez de André Ventura se juntar ao camarada Jerónimo e propor exatamente a mesma coisa um ano depois. Controlos de preços podem parecer populares, mas rebentam as economias, diminuem a qualidade do serviço e destroem a confiança dos empresários. Querem baixar o preço dos combustíveis, baixem os impostos. Muito obrigado, boa semana.